E a gente conta agora pra você a história de um bebê que já ama livros. E os benefícios podem ser pra vida toda. Paine Iná é mãe de Luana, que hoje tem seis meses. Desde os três, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens. Pelos mares do mundo! A pequena nem sabe ler, mas já tem uma biblioteca e mostra certa intimidade com as páginas. E não é que a menina já tem o seu livro preferido? Eu faço a voz da baleia, então é uma coisa diferente. Então ela já olha e fica esperando eu ficar falando com ela em voz de baleia, contar da baleia. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar a sua curiosidade pelo livro e pelas narrativas. Tudo isso tem impacto quando a gente permite o acesso das crianças a livros literários ou qualquer outro material de leitura. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar. É dar asas à imaginação e entrar no fabuloso mundo encantado dos contos de fadas, fábulas e lendas. E assim despertar o gosto pelo conhecimento. Momentos como esse são muito importantes para a formação de pessoas melhores, de pessoas mais sensíveis. Faz com que a gente seja adultos melhores e tenha esse poder de sonhar, de transformar o mundo e acreditar. A Bia tem quatro anos e ainda não sabe ler, mas adora histórias. O pai da menina, jornalista, escreveu um livro só para ela, em que incentiva a filha a doar parte das muitas bonecas que tem. Doei para umas crianças.